Olá, tudo bem com você? Não se esquece de se inscrever no canal e clicar no gostei, isso ajuda muito. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, galerinha, vou começar abrindo aqui o PixArt. E aqui em todas as imagens, eu vou pegar a imagem que tá só o microfone, tá? Que eu vou utilizar ele como camada pra fazer aquele efeito de PNG, sabe? Sem fundo. De colocar uma imagem por cima. É claro que a gente vai precisar de uma imagem do podcast, né? Que não tenha nenhum personagem. Eu não encontrei nenhuma, então eu tive que tirar a pessoa que tava aqui. Ficou assim, mas na hora da edição não vai aparecer, não vai fazer diferença. Aqui eu vou tirar todo o fundo, vou deixar só essa parte aqui da TV e do microfone, tá? Pra isso eu vou clicar aqui no recorte. E essa ferramenta aqui, que ela é maravilhosa, eu uso ela muito pouco, mas eu vou utilizar ela agora. E eu vou clicar aqui em contornar pra eu selecionar o que eu quero recortar, né? Pronto. Vou clicar na setinha aqui em cima pra ir e ele vai fazer o recorte pra mim ou não. Se não fizer manualmente, eu termino de fazer. A parte que eu quero é essa vermelha que tá selecionada, né? Só que ela não tá toda. Então eu vou vir aqui, ó, em restaurar. E vou terminar de marcar aqui. Aqui do microfone também, uns pedacinhos, né? Só deixar aqui mais retinho. Vou clicar em apagar e tirar essa parte aqui de baixo. Prontinho, galera. Eu clico aqui em salvar. E eu vou deixar a imagem assim. Vou clicar aqui na setinha pra ir. E a gente vai utilizar essa imagem como camada e aquela sem fundo também, tá? Bom, galerinha, agora eu vou abrir o KineMaster. Vou clicar nesse mais aqui. E vir nessa opção aqui, ó. E vou escolher a imagem que a gente vai pôr de fundo, tá? A imagem não, o vídeo, né? Que é esse daqui, ó, do Vênus Podcast, de qual eu sou muito fã. Me chamem no dia que eu vou, hein? Ah, tá, que elas vão chamar. 11 minutos de vídeo, tá? Eu vou cortar aqui pra parte que eu quero. Vou deixar só a parte que eu quero. Tem um convidado aqui e eu vou tomar o lugar dele, ok? Eu já volto. Bom, pessoal, eu já coloquei aqui a imagem, né? O tempo de vídeo que eu vou utilizar. De 11 minutos a gente secou aqui, ó. Pra 1 minuto e 40 segundos. E agora, galera, eu vou vir aqui, ó, em camadas. Selecionei a opção de camadas, eu vou vir em mídia, tá? E eu vou pegar aquela imagem sem fundo. Vou pegar só do microfone aqui. Aí, vou pegar a imagem que eu gravei em chroma aqui. Vou colocar a minha personagem aqui na frente, tá? E eu vou mostrar como isso vai acontecer. Acompanhe o vídeo. Vou clicar em mídia. Vou pegar primeiro aqui na minha pasta de pixart, que eu tirei o fundo, né? Que eu tirei... Aliás, eu deixei o fundo e tirei a pessoa. Geralmente, eu tiro a pessoa estranha do fundo, né? Dessa vez, eu tirei a pessoa, que era o protagonista, e deixei só o fundo. Aí, eu vou aumentar aqui, ó, todo o comprimento do vídeo. Prontinho, clico no certinho, volto aqui do início. Vou novamente, camada, mídia. Agora, eu pego o vídeo que eu gravei em chroma aqui. Aumento ele aqui na tela um pouquinho. Venho na opção de chroma aqui, pra gente tirar esse fundo verde. Mexo aqui, pra ativar. E depois aqui, pra fazer as configurações, tá? E a configuração não é uma receita de bolo, não é uma coisa certa, né? Depende muito da iluminação, do fundo, de tudo, né? Então, vou mexendo aqui nesse 28%, depois no 50%. Pronto, essa parte tá ok. Só que eu ainda não tô do tamanho aqui do... Tá até um pouco transparente, né? Vou mudar ali de novo. Acho que tá melhor assim, mas se precisar, eu ajusto de novo, até ficar do jeito que eu quero. Bom, o microfone, ele tá atrás de mim, né? Então, como eu já tirei o fundo, então, vou vir aqui, ó, em camada, mídia. E vou, aqui na pasta de PixArt, pegar só o microfone. Eu tirei o fundo pra isso mesmo, né? Vou posicionar ele aqui. E aí? Pra vocês verem como é fácil fazer alguma coisa hoje em dia, né? É que, no caso, tô fazendo uma forma de homenagem, mas tem gente que pode usar pra prejudicar alguém, né? Muito cuidado aí com o que você vê, não vai logo julgando, né? O microfone tá aí, posicionado direitinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar minhas falas com as falas delas, né? O meu vídeo tá um pouco maior. Deixa eu ver que horas aqui que começa a minha parte mesmo. Então, acredito que eu começo dessa parte aqui. Eu cortei errado, eu cortei foi o fundo aqui, ó, isso acontece. Então, eu vou vir aqui na minha imagem, quando tô olhando pra frente, olha isso. Venho na tesourinha, selecionar essa parte aqui, que eu vou cortar tudo que tem mais à frente ali, né? Prontinho. Agora, eu pego aqui a minha imagem, minha camada, puxo pra frente. E aqui, eu tiro um pouco das minhas figuras aqui, deixo elas aparecendo, né? Então, eu seleciono aqui, venho com a tesourinha, separar, faço o mesmo aqui embaixo, venho com a tesourinha. Separar também, e venho com o fundo também, venho com a tesourinha, separar, passo um pouquinho aqui pra frente, antes de eu falar alguma coisa. Aqui, ó, antes de eu falar. Seleciono, venho com a tesourinha, apago a parte da frente. Como tá marcada essa parte de vermelho, eu não tenho que fazer marcações, tá vendo, ó? É só clicar aqui e vir na tesourinha, aí fica mais ou menos assim, ó. Posso até deixar aqui as meninas aparecendo, né? Às vezes, a imagem da gente pode sumir, então, a gente vem aqui nesses três pontinhos e trazer para frente. Isso, aí eu já tô aqui na frente. Vou cortar essa parte aqui, ó. Como eu não tô falando nada, né? Vou cortar aqui de novo, dou um toque. Cortar a parte da frente, dou outro toque, cortar o fundo. Então, vocês viram, né, ó? Eu cortei aqui essa parte do vídeo, essa também, porque dessa forma eu deixo a base que a gente colocou aqui aparecendo, né? Vamos ver como ficou só essa parte aqui? E, ó, a Manu Gavassi fez a galera acreditar que todo mundo que ia lá saía com contratos... Só que eu tô muito branca, né? Elas tão mais douradinhas. Depois eu posso editar aqui... E, de repente, aqui, ó. E deixar... Na temperatura, deixar mais vermelho um pouco, combinar mais com elas. E... No contraste aqui também deixar um pouco mais forte, né? Aqui a cor aparecendo. No brilho, tirar um pouco, né? Porque elas não estão brilhosas, assim, né? Mas ficou estranho esse brilho aqui. Vamos ver como ficou. A Manu Gavassi fez a galera acreditar que todo mundo que ia lá saía... Ó, o microfone passou pra trás também, então a gente vem aqui nos três pontinhos... E trazer para frente. Pronto. Vamos lá. A Manu Gavassi fez a galera acreditar que todo mundo que ia lá saía com contratos milionários de publicidade que iam lá fazer a carreira, dobrasse... Tá vendo? Parece que eu tô falando junto, né? Nossa, parece demais. Eu tô muito branca, elas tão muito douradinhas. Vou vir aqui novamente nessa opção aqui e ver se eu consigo igualar a minha cor com a cor delas ali, com a cor da iluminação. E agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer esses cortes que eu fiz aqui no começo. Em todo o vídeo a gente vai ver como ficou, tá? Se eu achar que eu tenho que voltar pra dar alguma explicação. Mas é basicamente isso. Eu vou deixar aqui essa temperatura igual a essa. E eu já volto. Bom, pessoal, eu já fiz todos os recortes aqui, ó. Aí a gente dá um play pra assistir, pra ver como ficou, né? Eu vou fazer isso agora, só não vou fazer isso aqui em vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o vídeo com essa edição eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Vou dar um play pra ver se tá tudo ok, se eu preciso falar alguma coisa pra vocês. E foi aquilo lá que eu tinha feito aqui nessas primeiras camadas, né? Nessa parte aqui assim, ó, eu não aparecia ou o microfone não aparecia. Essa parte aqui cortou minha mão, me incomodou um pouco. Então, todas elas eu tive que clicar nelas, vim aqui nos três pontinhos e vim na opção aqui, ó, de trazer pra frente, né? Todas elas eu tive que fazer isso, mas foi tranquilo. Então, agora eu vou ver como ficou e já volto pra gente finalizar aqui. Bom, pessoal, acho que a única coisa que eu vou fazer é baixar aqui um pouquinho do volume do som original, né? E ver como é que fica aqui. Bom, galera, tá tudo ok, então eu clico aqui no sortinho. Salvo o vídeo. Vou clico aqui em explorar e ele vai salvar aqui na minha galeria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo tutorial. Um beijo e tchau!